Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suar, tu me deixe ao local Uma gafoniana só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus navegue Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite, moça, toda vontade é pó Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois não escolhi Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim É o Coutinho E os caras do momento Vocês pediram o tocão Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Nem olho pras fotos que cê posta com esse otário Se isso fosse bom, era presente e meu passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora otário, namora rique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada Tô com as delicinha curtindo na refurrada Namora otária, namora rique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada Tô com as delicinha curtindo na refurrada Namora otária, namora rique Namora rique Mas alguém me segure E aí, tubão, cadê eu voando? Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Nem olho pras fotos que cê posta com esse otário Se isso fosse bom era presente no passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora otário, namora rique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada Tô com as delicinha curtindo na refurrada Namora otária, namora rique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada Tô com as delicinha curtindo na refurrada Namora otária, namora rique Mas alguém me segure E aí, tubão, cadê eu voando? Tô com as delicinha curtindo na refurrada Já sabe até? Música Providão, não tô sentindo nada Música это Pas năm Então vem mulher, quero ver se tu aguentar Bola gostoso, tenta fazer careta Fica sua bandida, sua ninteta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta, 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 tenta Fica com a sua ninteta Tenta, 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 tenta Se engalgar, vai, mais um pote, babá 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 Rapaz, rapaz Bem gostoso, mas fica pra via Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta, 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 tenta Como o IGP te vai Sua ninteta Sua ninteta Mas fica bravinha quando eu Ela faz Bem gostoso Mas fica bravinha quando eu Ela faz Bem gostoso Mas fica bravinha quando eu Tenta, 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 tenta Eu sinto de você Só me depois de se que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no TG Vou te liberar Vou te liberar Subir Descer Vida Lutita Tônida Só que tu Marisa Ainda Todas amigas Sociedade A preferida Malvada Rotiça Mexe Vem por cima Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Vai ter que descer Vai ter que descer Eu vou aguardar Vai ter que descer 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 Em falta eu sinto de você Só me depois de se que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no TG Vou te liberar pra subir e descer Vida Vida Lutita Vai ter que descer Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Vai ter que descer Vai ter que descer Tô com as amigas Só as gostosas As experientes Perigosas Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que és E a cerveja Sai do chão, gente Só virote E o de mestre Só virote E o de mestre A luz Esquece Tudo que é pra Pa-pa-pa-parará Pa-pa-pa-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é povo na revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo as donas Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Solteira não, alegre Se tem grita, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas As expedientes, perigosas Vira tequila de uma vez Não sabe nem o que é Ter a na derta Além de beber Só viró teu de mestre Só viró teu de mestre Não esquece Tudo que anda aí Bapaparara Bapaparara Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia